E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área, trazendo mais um vídeo pra vocês. De volta aqui ao The Sims 3, em Midnight Hollow, com a Samantha Blake e sua gatinha linda, maravilhosa, bonitinha, Jezebel. Bom gente, seguinte, ai menina, acorda cara, olha a hora, 19, já tá na hora de tu ir pra rua cara, não pode cair não, já tá bem, já tá tudo bem. Que sono é esse? Olha só gente, eu fiquei meio pasmo com isso aqui que eu vi, primeiro beijo, foi isso mesmo? Bom, seguinte, ela conheceu uma pessoa aqui, chamada Dionísio Ventura, e ela tem um interesse romântico por ele, pelo jeito ela beijou ele. O cara é bom de beijo. Interessante. Muito interessante. E essa mulher aqui, Mailau? É amiga. Ela é amiga. Ah, ela foi a primeira amiga vampira que ela teve. Essa Mailau também é vampira, que eu acho que inclusive foi ela que transformou. Lembrando que nós temos aqui, ó, nós temos que transformar 5 sims em vampiros e beber de 20 sims. É o nosso desejo duradouro aqui, hein? Ela já bebeu 6, transformou 2. Certo, bora sair, bora sair. Vamos pra rua, bora pra rua. O que eu quero fazer? O que ela tá fazendo? Tá vendo isso aqui? É tornar-se melhor amiga do Jezebel. Isso aqui vai esperar um pouco. Abraçar o animal no colo. Isso aqui não dá pra fazer agora, não? Colher 5 flores silvestres. Bom, vamos pra rua. Se a gente achar flor silvestre, a gente... A gente dá um jeito. Bom, até agora não teve nenhum pedido de serviço. Eu preciso de grana, gente. Eu quero comprar o Cilda pra ela. Bom, vamos pra onde? Sabe o que a gente vai fazer hoje? Nós vamos visitar o cemitério. É, vamos visitar o cemitério. Cemitério Medonho. Pode ser uma boa. De repente, encontra algum amigo por lá. Algum vampirão. Partiu o cemitério, gente. Eita, por que o carro tá tão assim? Brilhante. É longe. Já chegamos. Tem que subir o mundo? Pra onde ela tá passando, gente? É sempre essa mesma motorista. Que é a motorista... Mulher. Olha pra onde ela passa. Ok. Que cenário assustador. Que cenário assustador. Samantha Blake acaba de visitar o cemitério. Ela não vai se esquecer daquele canto escuro e sombrio nem da visão dos fantasmas. Nós vamos compartilhar. Porque eu adoro compartilhar com vocês as minhas aventuras. Quem não me segue aí no Twitter, Facebook, Instagram... Não sabe o que está perdendo. Todos os links estão aí na descrição do vídeo. Já achamos aqui uma flor. Vamos pegar essa flor. O que é isso aqui? Tudo que a gente achar, a gente tem que pegar, cara. A gente tem que pegar porque nós fazemos nossas receitinhas de alquimia lá e tudo mais. E blá, blá, blá. E é tudo muito importante. Nossa. Que baita cogumelão. Mas então, vamos aqui dentro do cemitério. Dá pra entrar nesse cemitério aí? Nossa senhora. Quem é essa é a dona morte? É isso mesmo que eu vi? Caraca. Pera aí. Meu Deus. Vamos lá. Vamos ver. O que será que acontece? Será que ela vai encontrar gente por aí, passeando no cemitério à noite? Que loucura, mano. Pior que tem o cara aqui. José Doe. Essa família Doe é muito grande aqui nesse lugar, hein? Eu, hein? Olha o cara. Está dentro do cemitério mesmo. Nossa, a manta está... Você já viu? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Prestar luto? Quem morreu? Restos mortais. O que mais que tem aqui no cemitério que a gente possa ver aqui de bom? A não ser lápides e mais lápides. Que casinha é essa aqui? Que casinha é essa aqui? Dá para entrar lá dentro? Conseguir emprego de meio período. Explorar catacumbas. Vamos explorar catacumbas. O que é isso? Que louco. Ai, meu Deus. Meu pai. Que música sombria. Que música sombria. Um espectro sai do esqueleto deitado diante de seu sim. Ele exige que seu sim lhe dê um fio de cabelo. Se não... O que ela deve fazer? É fugir ou dar o cabelo? Ah, sei lá. Dá um fio de cabelo, né? Dá um fio de cabelo para ele. Mas o que ele vai fazer com o fio de cabelo, cara? Nossa, que coisa mais sombria. Fantasma! Minerva Caixão. Meu Deus. Samanta está passando por uma fila enorme de exploradores. E todos eles dizem. Dê meia volta. Sai enquanto pode. Fique longe. Da lanchonete gordura imensa. Mas e daí? Caraca. Ah, não vai sair mais daí, não? Oh my God. Vai fazer amizade com a Minerva. Samantha Blake está tendo momentos interessantes ao explorar as catacumbas. Não há nada muito emocionante acontecendo nessa caverna em particular. Mas tudo bem. É só uma das coisas que você tem o quê? Que você tem que fazer na vida. Só para saber que é capaz. Muito bem. Chama-me a Minerva. A exploração de catacumbas é uma tradição há muito celebrada e que geralmente resulta em descobertas íntimas. Mas felizmente Samanta encontrou um exemplar de semente muito especial desconhecida. Opa, isso é bom. Muito bom. O que ela quer aqui agora? Conhecer alguém novo. Se ela falar com a Minerva caixão, quem sabe vai ser alguém novo, né? Não importa se é fantasma ou não. Mano, mas ela está demorando muito. Será que ela não sai mais, não? Bom, a descida foi perigosa e os líquens que forravam as paredes das catacumbas eram diabolicamente orgânicos. Mas Samanta conseguiu passar por tudo para conseguir um exemplar de quartzo fumado. Essa é boa. Quartzo fumado. Essa é boa, mano. É isso aí. Bom, enquanto ela está lá explorando as catacumbas, eu estou aqui vendo o computador de inscritos e já somos 20.090 inscritos no canal, galera. Muito obrigada mesmo por tudo. Muito obrigada aí pelo apoio de vocês, por vocês estarem compartilhando os vídeos, por vocês estarem compartilhando com seus amigos também, tá? Continue assim que aí a gente vai crescer muito rápido. Samanta viu e sentiu coisas terríveis, horríveis. Sim, sims não devem ouvir sons como os que ecoavam nas profundezas das catacumbas. E pode levar algum tempo até que Samanta fique à vontade para falar da aventura. Caramba, o negócio ficou tenso lá embaixo. Ela saiu. Ela saiu e conheceu a Minerva. Nossa, olha como é que ela está. Coitada, ficou aterrorizada. Apresentação amistosa. Meu Deus, o que aconteceu com ela? Tomou choque? Ela tomou um raio na cabeça? Não é possível, está toda queimada. Beleza, galera. Nós conhecemos o cemitério hoje. Eu acho que não tem muita coisa mais o que fazer, a não ser as catacumbas. Que é o que tem aqui. O que tem aqui? Visitar mausoléu com Minerva. Vamos visitar o mausoléu. É a segunda interação que tem aqui, né? Uma é explorar e a outra é visitar. Sim, mais nada não tem aqui. Nossa, chuvinha chata. Se desse um toggle da UFAL aqui para parar essa chuva, seria bom, né? Está travando um pouco. Já o Decimus 3 já fica travando por padrão. E ainda chove. Aí é pior, né? Mas não sei se vocês viram o vídeo do... Decimus 3, Ilha Paradisíaca, galera. Está tenso jogar naquele save, cara. Não sei porquê. Só com ele que está acontecendo aquilo. Porque eu estou aqui jogando com vocês aqui, ó. Com esse save do sobrenatural. E trava, né? Um pouquinho, mas não é tanto que nem lá no outro. Eu não sei o que está acontecendo. Talvez eu tenha mesmo que deletar tudo e começar de novo. Ainda bem que é uma família já padrão do Decimus. Não é uma família que eu criei nem nada. Então vai ser fácil voltar exatamente no momento lá, no lugar que a gente estava, né? Então tem que começar tudo de novo. Mas é isso, galera. Eu acho que é isso aí. Não tem mais nada o que fazer no cemitério. Já conhecemos o cemitério. Já prestamos luto aqui para os restos mortais aqui. Não sei de quem aqui. Tem outros aqui. O que é isso aqui? Acho que não tem mais nada para fazer aqui. Nenhuma interação a mais. Conhecemos a Minerva Caixão. Provavelmente, né? Alguém da linhagem lá da família dos caixão. Deixa eu ver aqui. Ela está assustando. Ela está assustando ela. Faz isso não, mano. Vai-se embora, fantasminha. 5 e 28 da manhã, galera, é melhor ela ir para casa. Senão, daqui a pouco, amanhece e ela vai ficar toda queimada. Vocês sabem que se o cem é ficar um cem vampiro, né? Ficar à luz do dia, ele perde os poderes. Ele vai perdendo os poderes. E eu não quero que isso aconteça com a Samanta. Certo? Bom, o vídeo vai ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de deixar aquele like maroto, fazer comentários e compartilhar o vídeo nas redes sociais. Porque isso ajuda bastante mesmo na divulgação do canal, tá bom, gente? Muito obrigada a todos que estão compartilhando. Muito obrigada aí porque a gente chegou aos 20k. Estou muito feliz. E vamos continuar nessa luta crescendo rumo aos 30k agora com força total. Ok? Um super beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.